No Estação Cultura desta semana, falamos sobre o projeto Rock de Galpão. Nós recebemos os músicos Ike Gomes e Tiago Ferraz no estúdio para falar do show que acontece no Teatro São Pedro. E temos também um programa especial em homenagem ao Pandorga. Fique por dentro das novidades da próxima temporada da série, que será transmitida para todo o Brasil. Tudo isso no Estação Cultura, ao vivo de segunda a sexta, 15h para 1h da tarde ou no site da TVE. Obrigado.